Vem cá, eu quero saber, você tem andado mais zen ou estressado? Eu aposto que a maioria respondeu a segunda alternativa. Você sabia que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo? Pois é, minha gente, é preciso se cuidar. O estresse afeta o seu dia a dia e também o seu bem-estar. Ei, você aí, tenta acompanhar, hein? Se liga só. Projetos, ideias, prazos, estudos, pesquisa, trabalho, muito trabalho, por sinal. Ufa, cansa até de falar, né? Pois é, mas só que esse é um dia normal para o Igor. É desgastante ter que administrar o tempo para realizar todas essas coisas e, às vezes, pegar mais tarefas do que eu consigo fazer. Comecei a ficar estressado, comecei a acumular estresse. Tudo isso com apenas 23 anos de idade. E chegou uma hora que a rotina pesou e pesou feio. Igor começou a sofrer com o estresse. Tive estrabismo por estresse, eu estava tão estressado, acumulei tanto estresse. Acabou paralisando esse músculo aqui no meu olho. Fiquei um tempo estrábico até conseguir relaxar e ele voltar a operar normalmente. Professora universitária, 37 anos de sala de aula. Desse tempo, 24 anos apenas na UFES. Muitas turmas, projetos de pesquisa, coordenação e muitas, muitas responsabilidades. Essa sempre foi a vida da Valéria. É uma vida de muito trabalho, de muita dedicação e de muito amor. Mas também é uma vida de muitas exigências, de muitas cobranças. E isso acaba gerando estresse no sentido de ter que cumprir com todas as exigências que a gente recebe diariamente. Na universidade, a gente assume cargo de chefia, de coordenação, tanto de graduação quanto de pós-graduação. A gente orienta vários alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A gente faz pesquisa, a gente concorre em editais. E para a gente concorrer em editais, a gente precisa produzir. O estresse causou efeitos emocionais e se tornou crônico. Comecei a ter, por exemplo, fibromialgia. Tem oito anos que eu sou uma paciente fibromiálgica. E isso representa muita dor no corpo todo, nas articulações, que não tem cura, mas tem controle. O Instituto de Pesquisa ADP revelou que 67% dos trabalhadores brasileiros têm algum tipo de estresse relacionado ao trabalho. Isso é muita gente, viu? Isso significa, por exemplo, que de cada 100 trabalhadores, quase 70 estão estressados. Mas como lidar com tudo isso? Bom, seguindo aquela receita básica, mas de muito sucesso. Ter um sono de qualidade, exercícios físicos, uma boa alimentação e buscar um hobby. Ter algo que ocupe a mente e descobrir um propósito de vida. Essas doenças, elas cronificam. Então elas ficam piores com o tempo. E é só a gente pensar, o que o cérebro tem de diferente das outros órgãos do corpo? Por que a tireoide pode ficar doente? Por que a pele pode ficar doente? Por que o coração pode ficar doente e o cérebro não pode ficar doente? Igor teve o primeiro pico de estresse há cerca de dois anos. Recentemente, tipo um mês atrás, ele teve outro pico de estresse. Como ele trabalha na área de produções audiovisuais, os projetos não param, nunca param na verdade. Mas agora ele tira um tempinho para dar uma relaxada, sabe? Fazer exercícios e ter um hobby. Foi aí que eu comecei a praticar mais atividade física, regular alimentação. Comecei a dedicar mais um tempo para mim mesmo, sabe? Seja fazendo meditação ou fazendo algum hobby, que eu achasse interessante e que me tirasse do trabalho do dia a dia. Valéria também. Aliás, ela está até se aposentando, viu? A especialidade dela é ecologia de microalgas de água doce. Uma coisa bem específica, né? Difícil. Mas agora ela tem um novo projeto de vida. Desestressar. Eu voluntariamente solicitei a minha aposentadoria, ainda jovem, né? Mas eu já tinha cumprido os requisitos necessários. Então eu solicitei para que eu possa cuidar melhor da minha saúde. Para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. E para que eu siga fazendo outras funções que também me deem prazer, como sempre, estive dando aula. Cuide-se bem. Oferecimento Best Senior. Viva mais. Viva melhor com a Best Senior. Hospitais acreditados em toda a grande vitória. Tem que puxar o freio, né, gente? Não dá para fazer tudo. Tipo, seuka o freio, né? Tchau. Tipo, seuka o freio, né? Tipo, seuka o freio, né? Tipo, se不過 o freio, né? Tipo, tipo, se incorporou o freio, né? Tipo, no epoaco, né?